Bom, eu queria agora convidar a Clarissa Damasio, professora do Instituto de Biofísica da UFRJ, e vai contar um pouco da história da varíola e com foco no desenvolvimento ou no entendimento dessa ou dessas vacinas que permitiram a erradicação desse vírus. É, Clarissa. Como é que é? Aqui, hein? Qual praça? Isso aqui, né? Isso aqui é pro Ben. Esse aqui é até meu. Ah, é? Bom dia a todos. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Obrigada, Academia Brasileira de Ciências. É um prazer enorme estar aqui e falar um pouco desse assunto, que, para mim, é um hobby. E agora está se tornando realmente um projeto do nosso laboratório. E dar parabéns por esse evento, porque eu acho que com os ataques que a ciência vem sofrendo nos últimos anos, é fundamental a gente demonstrar como é importante e também é um dever nosso. Acho que a maioria de nós pesquisadores tem uma formação estritamente pública, pelo menos por 10 ou 15 anos até. Eu acho que é um dever nosso retribuir para a sociedade o nosso conhecimento e melhorar isso, tudo o que a gente precisa. Então, eu vou contar para vocês um pouco de um projeto do laboratório que começou como um hobby, hobby de pesquisador, às vezes, é realmente trabalhar em ciência de uma forma mais lúdica. E falar sobre um pouco da história da varíola e da vacina antivariólica, as vacinas antivariólicas antigas, que exercem ainda um fascínio em muitas pessoas. Se pensar, no meu caso, e de dois amigos, o Andrés Nietzsche e o José Esparza, o que a gente tem em relação a... um sentimento em relação às vacinas antivariólicas antigas é de um fascínio pelo mistério que elas ainda exercem, ainda tem um grande mistério sobre o real componente dessas vacinas. Então, eu sou virologista, não estou achando aqui, acho que... Eu sou virologista e sempre estudei poxivírus, vírus vacina é o meu foco, principalmente, mais ultimamente, genomas de vírus vacina. O Andrés Nietzsche é chefe do setor de vírus altamente patogênicos do Instituto Robert Kaur, e ele tem um foco muito grande em genomas de calpox, vírus calpox, que é outro poxivírus. E o José Esparza é um virologista venezuelano-americano que sempre trabalhou com o assessoramento na OMS para vacinas de HIV e também na B. Melinda Gates Foundation, é aposentado, um vacinologista de carteirinha, apaixonado pela história das vacinas e colecionador de memorabilhas de vacina. Para muita gente, por que uma doença que foi erradicada em 1980 e vacinas que hoje em dia quase não são aplicadas, raramente em algumas populações, elas ainda exercem esse fascínio todo? E aí... A varíola, uma das razões é que a varíola ainda foi um dos grandes males da humanidade, uma das doenças que mais matou na humanidade. É a primeira e única doença humana até hoje erradicada. E a vacina antivariólica... Caraca... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu acerto. A vacina antivariólica é a primeira vacina da história da humanidade. E, como eu disse, há muitos mistérios sobre o real componente dessas vacinas antivariólicas antigas. Então, a varíola é uma doença de evolução extremamente rápida, que leva a uma manifestação clínica com a formação de pústulas por todo o corpo. É uma doença exclusivamente humana e carregada de estigma. É uma doença que marcou muito na história da humanidade por deixar as pessoas, de certa forma, até desfiguradas por marcas profundas e despigmentação na pele. Uma letalidade de 30% no caso da varíola média e algumas cepas chegavam a 40%, 50%. A varíola, ela entrou na Europa em torno de 700 anos depois de Cristo, pela Península Ibérica, e ela se espalhou pela Europa, disseminou com as cruzadas no século XI e século XII. Atingiu as Américas com as grandes navegações e, com isso, dizimou uma série de povos nativos, de uma forma, muitas vezes, intencional, como aconteceu com esse primeiro evento bioterrorista de uso da varíola como arma biológica, em 1617, propositalmente pelos ingleses nos índios da Bahia de Massachusetts. E até 1725, estima-se que mais ou menos 100 milhões de pessoas tenham morrido de varíola. Então, em 1796, Edward Jenner desenvolve, descobre, ou estabelece, pelo menos, a gente pode dizer, há uma certa dúvida quanto a isso, mas estabelece o processo de vacinação. E isso é muito interessante, porque, se a gente pensar, Edward Jenner desenvolveu esse processo 100 anos antes da descoberta dos vírus. Então, ele estava tentando combater uma doença que ele não tinha a mínima ideia do que causava. E isso, eu acho que é fenomenal, tendo em vista a época. Então, esse evento da descoberta da vacinação antivariólica é muito conhecido nos livros de medicina e de imunologia. E, na época, não só Jenner, como outros médicos, já tinham esse conhecimento de que as ordenhadoras da época eram conhecidas pela beleza, pela pele, que não tinha marcas de varíola, elas normalmente tinham adquirido lesões, anteriormente lesões na mão, devido a uma doença conhecida como calpox, que Jenner claramente observou que eram muito similares às lesões de varíola. Mas, assim, sem nenhum conhecimento do que causava, inclusive um pensamento na época de que o calpox fosse a versão bovina da varíola humana, como se fosse o mesmo patógeno, só que menos virulento. O que Jenner tem de fenomenal, eu acho, em relação aos outros médicos da época, que também tinham feito essa observação, é que ele conseguiu estabelecer uma estratégia científica, de tentar comprovar, que era a hipótese dele, que a doença, vejam bem, a doença, não o patógeno, a doença calpox poderia proteger contra a varíola. E aí o que ele fez, um experimento que todo mundo, pelo menos da nossa área, que teve aula de imunologia, já ouviu falar, ele retirou a lesão das mãos de uma ordenhadora e inoculou numa criança de oito anos, obviamente num experimento que hoje em dia é impossível de se fazer, totalmente antiético, mas ele inoculou, e o que é mais interessante, assim, do ponto de vista científico, ele aguardou seis semanas para fazer o que a gente conhece hoje como desafio, que foi inocular essa criança com material vindo de varíola. E ele mostrou que essa criança, então, não desenvolvia varíola. Então, assim, ele teve um pensamento científico muito à frente da época dele, dentro dos padrões atuais que nós pensaríamos como desenvolver um experimento dessa forma. Eu acho que isso que é o mais fundamental de toda essa descoberta dele. E ele reuniu esse experimento e mais outros 21 casos nesse paper de 1798, que está disponível publicamente. E... Estou meio perdida aqui com isso. E esse procedimento, é um paper com título enorme, o editor ia mandar reduzir, porque é quase impossível de nós compreendermos tudo o que está escrito aqui, mas, fundamentalmente, ele descreve o processo de vacinação, que levou esse nome, vaccination, dado por um amigo dele, em 1800, vindo do latim vaca. Só que eu queria chamar mais atenção que Jenner, na verdade, se referia à doença e não ao vírus Calpox. O vírus não tinha sido descoberto ainda 100 anos antes, então isso, né? Então, ele acreditava que a doença Calpox estaria protegendo contra a varíola. E ele também descreve, de forma muito interessante, alguns casos que são pouco conhecidos, não foi o que ficou para a história, de que ele obtinha pústulas de Rosspox, uma doença muito similar ao Calpox, só que em cavalos, e que também demonstra que também protegeria contra a varíola. O que Jenner não sabia era que... O que Jenner não sabia era o porquê que talvez Rosspox e Calpox conseguiriam proteger contra uma doença diferente, que era a varíola. Hoje em dia, a gente sabe que esses vírus pertencem a um grupo de vírus que apresenta uma característica interessante, que é a antigenicidade cruzada. O que significa isso? Que vírus que pertence a esse gênero, a esse grupo, dentro dos poxivírus, que é conhecido como ortopoxivírus, então, varíola, monkeypox, vacínia, calpox, Rosspox, são todos vírus diferentes, mas que estão sob esse guarda-chuva de reatividade e proteção cruzada. A infecção com um desses vírus é capaz de proteger contra, pelo menos, desenvolvimento de doença grave causada por outro ortopoxivírus diferente. E isso é interessante porque não acontece com todos os vírus, não é assim que acontece. Todo mundo sabe, por exemplo, quem teve ebola sudão pode desenvolver ebola zaire e um não protege contra o outro. Polio, a gente tem que ter a vacina protegendo contra polio 1, polio 2, polio 3. Então, isso, no caso de ortopoxivírus, tanto é que isso é verdade, que a vacina... Eu não sei para onde eu tenho que apertar. Ah, agora foi demais. A vacina... Gente, desculpa. A vacina contra a varíola, desde pelo menos a segunda metade do século XX, todas as vacinas são feitas de vírus vacínia. Então, isso mostra que o vírus vacínia é capaz de proteger com a varíola, inclusive a vacina que atualmente é dada a alguns grupos da população contra a monkeypox. É feito de vírus vacínia. Então, o que a gente tem é que vírus vacínia, vírus calpox e vírus rossipox são todos ortopoxivírus. Eles causam lesões postulares clinicamente indistinguíveis e apenas localizadas no local da porta de entrada e não sistemicamente, como acontece com a varíola. Então, o que tem de interessante e misterioso nisso é porque os três vírus causam doenças similares em humanos, vacas e cavalos, de forma que a gente não consegue distinguir qual vírus está infectando clinicamente. Então, será que Jenner usou o calpox e depois de algum tempo as vacinas passaram a ser vírus vacínia? Porque depois da segunda metade do século XX, todas as vacinas são de vírus vacínia. Mas a história conta que Jenner utilizou calpox. Então, houve uma mudança? Ou será que Jenner sempre utilizou o vírus vacínia e só chamava calpox porque ele via as lesões na vaca? Ou será que ele usou rossipox e era calpox ou vacínia? Então, simplesmente a gente não sabe o que contém ou pelo menos existia nas vacinas antivariólicas antigas. E esse é o grande mistério que sempre atraiu a mim, o José Esparça e o André Asnitz. E aí, independente de ser calpox, vacínio ou rossipox, a vacinação contra a varíola continuou logo que Jenner descobriu, tanto de uma forma chamada Jenneriana ou humanizada, onde havia passagem braço a braço da lesão para vacinação, e a partir de 1840, de uma forma da vacina animal. grandes fazendas produtoras de vacina em vacas começaram a aparecer no mundo a partir de 1840, e as vacas infectadas eram levadas no dia D de vacinação, como aqui no Salão da Sociedade de Medicina de Paris. Então, esse é um dia D de vacinação com a vaca, para vacina contra a varíola. E logo no começo do século, logo no final do século XVIII, início do século XIX, a vacina na forma Jenneriana se espalhou pelo mundo todo. Se espalhou pelo mundo todo e seguiu o seu curso tentando proteger as pessoas contra a varíola. E, em 1803, temos um feito histórico muito interessante, que é a primeira campanha mundial de vacinação, que durou de 1800 a 1813, foi patrocinada pelo rei Carlos IV e liderada pelo médico Francisco Javier Balmis, que tinha como função levar essa expedição para vacinar toda a população das colônias espanholas. E eu vou voltar nesse feito histórico aqui no final da palestra. Então... Para cá? Então, vou tentar. Bom, de qualquer forma, a varíola só conseguiu ser erradicada muito tempo depois, de 1968 a 1978. A gente teve a grande campanha, muito bem organizada, o programa de erradicação da varíola pela OMS, vacinando com o vírus, vacina e a população do mundo, mas principalmente com um programa muito bom de contenção e rastreio. E, então, em 1980, a varíola foi declarada erradicada. Então, em 1971, no Brasil, foi o último caso de varíola, em 1980, no mundo, foi declarada a erradicação da varíola. Mas, depois disso... Ah, vou tentar para lá. Não, não, não. Para onde apertar? Para onde... É, deve ser. Ah, foi. Só que vai muito, às vezes. Ah, pronto. Então, assim, depois da erradicação da varíola, os poxivirologistas continuaram trabalhando com todos os outros poxivírus, ninguém pode trabalhar com o vírus da varíola. Então, isso é um outro assunto à parte, isso é restrito para 200 colaboradores da OMS sob supervisão restrita do Comitê Assessor para o Vírus da Varíola. Mas todos os outros poxivirologistas continuaram trabalhando com seus vírus. Eu trabalho com vírus vacina desde o início da minha formação e, no laboratório, dentre os vários vírus vacinas que a gente já trabalhou, um que a gente sempre tem interesse é o vírus vacinal produzido pelo Instituto Oswaldo Cruz, que a gente batizou essa cepa de IOC. E, com os trabalhos de alguns alunos, sequenciando vários genomas dessa vacina, a gente viu que alguns tinham parte de genoma de Ross-Pox inserido no genoma da vacina IOC. Então, desde 2014, eu comecei a ter, como um certo hobby, estudar a história da vacina antivariólica e do vírus Ross-Pox. E, na época, segui traçando a origem do vírus vacinal do Brasil, que me levou até essa cepa Bojancy, que é uma cepa francesa, teoricamente, de vírus Cal-Pox, mas que eu, particularmente, acredito que seja Ross-Pox. Mas, enfim, o que aconteceu é que, com isso, eu reuni isso numa revisão que foi publicada online em 2017 na Lancet Infectious Disease e saiu, realmente, como volume em 2018. E eu estou falando isso porque foi uma grande coincidência, porque, nessa mesma época em que eu estava imbuída estudando essa história, esses meus dois amigos também estavam começando uma história parecida. Eu me juntei, então, ao grupo. O que aconteceu é que o José Esparza comprou no eBay, se vocês acreditarem, uma vacina, um capilar de vacina de 1902 do Laboratório Muford, que é um laboratório que era da Pensilvânia e depois foi comprado pela Sharp Endol, em 1929. E ele pediu ao André Asnitz para tentar sequenciar o conteúdo desse capilar. O José é fantástico. ele coleciona vários artefatos de vacinação, de vacinas, na verdade. E, para a nossa grande surpresa, esse paper saiu no New England Journal of Medicine, nossa grande surpresa foi que a gente viu que essa vacina... Tcham, 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 porque não está passando. Não pode passar lá em cima. É... Passou. Passou. Então, para a nossa surpresa, a gente teve que essa foi a primeira evidência científica de que o vírus Rospox foi utilizado realmente como vacina antivariólica. Então, para facilitar aqui, eu desenhei aqui, como se fosse o genoma do vírus Rospox, embaixo do Muford, de 1902, a região central é 99,7% idêntica ao vírus Rospox. Nas pontas do genoma, a identidade cai um pouco, mas ainda fica acima dos 90%. E, para a gente, de forma mais interessante, faltam alguns genes no Muford que existem no Rospox. E esses dois pedaços maiores que faltam, faltam também em todos os vírus vacina. Então, em poucas palavras, é como se o Muford fosse Rospox no centro e estruturalmente parecido com o Muford nas pontas. Então, a gente chama essas vacinas de Rospox-like, porque elas não são Rospox autênticos, mas também não são vírus vacina. Então, isso aí deu um boom para um hobby. Nós três, a gente encarava isso como hobby, então, era feito basicamente por nós três e mais duas pessoas colaboradoras do Andréia Znitz. E o que a gente saiu começou atrás, então, de buscar mais vacinas nos museus de ciência do mundo e com vários colaboradores. Isso, na verdade, é o papel do José. Ele, com o conhecimento que ele tem das pessoas e dos museus, tudo, a gente está tentando agariar vacinas, artefatos de vacinação, caixinhas que guardavam as lancetas, as próprias lancetas de vacinação. E... Ah, estão passando. E o que a gente tem hoje em dia é que nós já conseguimos mais de 21 vacinas. A gente só estudou profundamente sete, mas a gente tem outras 21 já sequenciadas. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é, de uma forma que eu vou tentar ser, para quem não é da área, o que a gente está mostrando aqui é uma árvore filogenética bastante simplificada. No caso, a gente, na árvore filogenética, há um agrupamento dos vírus por sua similaridade genética. Então, aqui dentro desse retângulo pontilhado, eu estou mostrando três grupos de vacinas constituídas de vírus vacínia. Aqui estão as vacinas da Eurásia, vacinas americanas, a vacina brasileira, que, para não aumentar muito a figura, eu reduzi tudo. São 12 genomas que nós sequenciamos das vacinas brasileiras produzidas pelo Instituto Oswaldo Cruz. E o que vocês vejam aqui, estão olhando aqui com estrelinha, foram sequenciados e analisados no meu laboratório, não exatamente junto com o grupo do José e do Andréas. Era já linha de pesquisa nossa aqui na biofísica. E o que nós também mostramos aqui é o grupo do vírus Rospox, que até 2018, 2017, só tinha um exemplar, que é esse vírus que foi isolado de um cavalo na Mongólia, em 1976. Aí nós sequenciamos o Muford e nós temos hoje todos esses outros já sequenciados, são essas bolinhas em vermelho, que são todos Rospox-like. Nós temos também algumas vacinas, principalmente da primeira metade do século XX, que são feitas de vírus vacínia, que agrupam com as vacinas americanas, e depois, na segunda metade do século XX, que agrupam com as vacinas da Eurásia. E ainda nós temos aqui cinco vacinas que não foram sequenciadas por nós, mas por um outro grupo do Canadá, mas havia um problema na montagem do genoma. Genoma de poxivírus não é muito simples, eu não sei se tem, com certeza tem pessoas aqui da área de genômica, poxivírus tem um genoma de 200 mil pares de base, é bem grandinho para vírus, e tem certos truques na hora de montar os genomas. Esses genomas não estavam bem montados, nós, então, durante a pandemia em casa, nós acabamos remontando esses genomas e analisando, e, para nossa surpresa, um deles era um autêntico Rospox completo. Então, comprova que Rospox, esses genomas são da segunda metade do século XIX, da época da Guerra Civil Americana. Então, isso mostra que Rospox foi utilizado, sim, como vacina antivariólica. E, então, só para sumarizar, o que nós temos aqui é que, antes do século, antes de 1900, nós temos só vírus Rospox-like e Rospox, que nós encontramos, entre 1900 e 1950, vírus Rospox-like e vírus vacina, sendo usados simultaneamente na vacinação antivariólica, e, depois da década de 1950, só vírus vacina. É claro que nós introduzemos mais... Ai, pode alguém me ajudar aí? A gente introduzemos mais mistérios nisso, porque nós não sabemos por que as vacinas Rospox-like desapareceram, nem como surgiram a de vírus vacina, e será que o vírus Calpox alguma vez foi usado? Eu acho que não. Então, quais são os desdobramentos disso? E eu acho que isso é que tem a ver com a palestra de hoje em dia, hoje, aqui. Nós, claro, que nós temos os desdobramentos todos para a ciência básica e para a virologia básica, porque os estudos, como eu falei, só sete foram estudados até agora, há muita troca de genes, truncamento de genes, transversão, muitas deleções, enfim, são estudos mais complexos que demoram muito mais para serem feitos, mas eu acho que os desdobramentos mais interessantes aqui, no caso... Ops! É porque nós já estamos tendo mudanças na atualização nos livros básicos de virologia, esse aqui é um livro muito importante dentro da área da virologia, na sua quinta edição de 2020. A gente já tem uma página de discussão sobre a origem da vacina antivariólica, citando o trabalho da gente, mostrando que, na verdade, não deve ser Calpox. E, mais importante, a gente também tem atualização já dos livros de história, de saúde pública, como, por exemplo, em 2020 foi lançado um livro sobre a expedição do Balmice, pela historiadora Susana Ramírez, na Espanha, e ela convidou a gente para escrever um capítulo, então é a ciência básica já entrando nos livros de história, o que a gente não via até então. E o que eu espero para o futuro é que a gente comece a ter agora também a atualização do acervo das coleções biológicas dos museus, que tem nos dado e cedido as suas ampolas, e eu espero que, com o tempo, a gente comece a ter a descrição já nos museus também do que compõem essas ampolas. Então, são mais aqueles acervos estáticos, parados, mas que têm a informação real da ciência básica contribuindo. Então, para finalizar, eu queria agradecer a todos os... Não são muitos, porque, como eu disse, isso começou com um hobby, é um hobby que acabou ficando muito caro, porque sequenciar todos esses genomas acabou ficando caro, então a gente tem um apoio, principalmente da Faperge, mas também da B. Melinda Gates Foundation e da Tonics Pharma, mais recentemente, porque ficou muito caro. E eu queria, em especial, agradecer a todos os colaboradores, os colecionadores particulares e os museus no mundo, que tanto compartilham do nosso vacínio, mas também embarcam nesse projeto doando vacinas e artefatos de vacinação. E a gente está agora procurando mais mãos pós-docs, porque agora a coisa ficou séria, deixou de ser um hobby e passou a ser um projeto do laboratório mesmo. Então, a gente está aberto à posição no laboratório para ajudar a gente a seguir com esse projeto. Obrigada, gente. Obrigada. Não, deixa eu pegar minha bolsa, então. Não, de palco. Tá bom, vou pegar só minha bolsa. Obrigada. A gente agora abre para perguntas. Fiquem à vontade, os microfones irão a vocês. Fiquem à vontade, os microfones irão a vocês. Bom dia, meu nome é Karine. Parabéns, adorei as palestras, todas, principalmente a do vírus. Assim, a prevenção, eu acho ela fundamental para tudo, para a vida da gente, enfim. Vocês não acham que a educação ambiental, de fato, de fato mesmo, incluída dentro das escolas, a partir do ensino fundamental 1, mas ela teria que ser realizada realmente por educadores ambientais, e não por pedagogos e nada contra os pedagogos, que eles são importantíssimos para as nossas crianças. Porque eu já vi pedagogo ensinar para a criança que a abelha é uma coisa ruim porque mata as pessoas. Então, a gente vê que a pessoa não está preparada. Mas vocês não acham que a educação ambiental, ela não pode ser incluída nessa prevenção? Eu acho assim, vendo, participando de muitas coisas que a gente anda, e quando as crianças descobrem coisas, essa situação da abelha, eu estava em uma festa infantil, e quando comecei a explicar para a criança que não era isso, ela ficou fascinada com as abelhas. O que vocês acham? Estão me ouvindo? Muito obrigada por trazer esse ponto. Com certeza, a educação ambiental é fundamental, não só para a prevenção de pandemias, mas para tantos outros problemas que a gente tem de ordem ambiental e com as suas consequências necessariamente para a saúde. Esses problemas precisam ser tratados com muito cuidado. Por exemplo, o tema que eu trouxe aqui, eu tenho aqui uma audiência, provavelmente, de pessoas que têm uma formação em ciência bastante sólida. Talvez, de certo, minha mãe que veio aqui nesse chão. Mas existe o perigo, por exemplo, de haver uma reação, como a gente viu durante a nossa última epidemia de febre amarela, em que as pessoas começaram a matar macacos. Então, sem dúvida, a gente precisa muito dessa educação ambiental, estou de acordo, mas acho que, para além disso, a gente precisa demais de programas focados em prevenção de pandemias. Realmente, em escala nacional e em escala internacional. Então, os tomadores de decisão têm que colocar isso na agenda. E é isso que a gente está vendo que falta ainda bastante. A gente tem um grupo de cientistas e também de pessoas que atuam mais na área de políticas. É um grupo internacional em que a gente tenta levar a questão da prevenção de pandemias, por exemplo, para a Organização Mundial da Saúde, para o debate, a gente estava também no último encontro da Convenção da Biodiversidade, para tentar levantar isso aqui para a agenda. Então, acho que tem várias frentes de trabalho. E também uma frente de trabalho dentro de ciência mesmo. Eu acho que é importante, mas acho que a Mariana pontuou bem. Nós agora não temos o luxo de concentrar em uma coisa só. Eu acho que tem que educar, tem que ter programa de prevenção, tem que ter programa para combater quando vier. Porque não dá tempo de prevenir os estragos que nós já causamos. Então, tem que fazer tudo. E o ensino vai demorar muitos anos para ter o resultado. Mas, se não ensinar também, significa que nós vamos estar sempre combatendo. Então, tem que fazer tudo. Eu só queria complementar, porque a palestra da Mariana foi excelente, mostrando que está tudo junto. A gente tem que ter uma... Tanto um combate e um esclarecimento e um cuidado, tanto com a saúde animal, é o princípio de saúde única, animal, ambiental e humano. Sem isso, sem estar em equilíbrio e sem ter esse olhar, acho que nós vamos continuar no básico, sem conseguir deslanchar nenhum programa. Então, na época, eu lembro muito bem, inclusive um dos autores do seu paper, o Peter Dazak, que teve orçamento cortado no começo da pandemia e o trabalho do grupo dele fantástico em descobrir vírus novos em morcegos. Enfim, é só que a gente precisa realmente de investimento total e uma visão total também, inclusive, na educação. Eu sou Helena, Helena Nader, e eu quero agradecer a vocês três, em especial ao Marcelo, que montou esse time, essa discussão. Realmente diferente e diverso. E eu queria fazer pergunta para todo mundo, mas não vou fazer isso, porque senão eu apanho. Mas eu fiquei numa dúvida, João, a tua aula foi incrível. Para onde você acha que nós, olhando o Brasil hoje, e você lá em Minas e tem um centro, eu sei que você está indo embora, mas a gente vai te trazer de volta, de alguma forma, caçar o passaporte talvez seja uma boa alternativa. Mas para onde estaria o nicho hoje dessas pesquisas? Porque agora está muito a tecnologia. Como é que a tecnologia vai melhorar o output, a eficácia dessas vacinas? Como é que a gente vai poder chegar numa realmente real para a oncologia? Mas aqui no país, uma análise tua, como é que nós estamos em relação à pesquisa básica em RNAs mensageiros, RNAs, microRNAs, para onde está indo? Porque tem muito jovem mostrando se temos ou não um futuro. Eu queria a tua opinião. E agradecer aos três, depois eu vou pegar vocês no intervalo. Eu acho que a ciência, como qualquer atividade humana, é influenciada pela moda. E eu acho que a gente teve uma fase muito produtiva de RNA, eu diria, nos anos 2010, depois do Prêmio Nobel para RNA de interferência. Teve um boom muito com estudo de RNA não codificador. E isso tentou ser traduzido para terapia, terapia baseada em RNA naquela época, e não deu certo por muitos dos problemas que eu apontei. E eu acho que isso foi meio um fator que desestimulou pesquisa com RNA, não só no Brasil, como no resto do mundo também. E mais recentemente, o boom de CRISPR fez com que tivesse uma migração mais para a parte de edição gênica, que agora tudo é CRISPR. Então, o RNA foi meio esquecido, não só no Brasil, mas no mundo todo. Principalmente essa questão de entender a função do RNA, que teve o boom nos anos 2000, aquela história de que não existe o DNA, o DNA lixo, que o DNA codificando o RNA era um RNA funcional, mesmo que não fosse um gene codificador, etc. Mas todas as pesquisas em termos de achar função dos long, non-coding RNAs, a maioria não deu em nada. Então, eu acho que teve um certo desânimo para a comunidade e que as terapias baseadas em RNA a partir do sucesso da vacinação com a COVID tenderam a resgatar. Eu acho que agora reabriu a porta de usar a RNA como terapêutica, em diversas formas, até para o silenciamento com os microRNAs também. Então, eu acho que, do ponto de vista tecnológico, está abrindo muito. Do ponto de vista de pesquisa básica, eu acho que a gente tem que esperar ainda, vai ter que ter um efeito de volta para a gente poder tentar entender mais do RNA. A única área que eu acho que está expandindo muito é a parte estrutural, principalmente de cria-eletromicroscopia, que a gente está começando a entender muito mais de estrutura do RNA, de estrutura de complexo ribonucleoproteico. Então, isso andou muito. Mas, em termos de estudos com RNA básicos, eu acho que o Brasil está carente, sem dúvida, mas o mundo também não tem uma época boa, eu diria. Eu queria parabenizar toda a mesa, o Marcelo e todos os palestrantes. Agradecer. Eu sou Pedro Vasconcelos, sou da ABC, e sempre trabalhei com vírus, vírus de RNA, principalmente os arbovírus, o que nós isolamos no Instituto Avando Chagas, representa, eu acho que o maior número de vírus já isolado por um único laboratório no mundo. E, apesar disso, como foi bem mostrado, é uma parcela insignificante da existência. E esses vírus, eles representam, talvez aponta apenas do iceberg, do que pode vir a ocorrer em termos de pandemias. E, óbvio que a existência desses vírus e toda a biodiversidade pode provocar o surgimento de patógenos emergentes sérios, graves, como nós temos já alguns vírus de encefalite, temos o Oropoxo, o Maiaro, além dos que vieram de fora, trazidos durante, desde a escravidão, como a febre amarela, depois o dengue, chikungunya, zika, que são graves e que não ocorrem, não são originários nossos. Mas nós temos um potencial muito grande, eu acho, de emergir um vírus pandêmico com desmatamento. E eu apostaria 99% de todas as fichas que seriam vírus de RNA pela complexidade, pela facilidade de replicação e os erros originários. Então, eu queria, a minha pergunta, embora, como a doutora Dalmas colocou, nós temos, ela conhece bem, o Água Preta, que é um poxivírus de lá, lá da Amazônia, que a gente tem isolado, mas temos também esses vírus de RNA. E como se daria essa emergência? Os grandes projetos, eu acho que tem, chamado de desenvolvimento, como usinas hidrelétricas, desmatamento, exploração mineral, isso tudo facilita a interação com o ser humano, do ser humano com os animais silvestres. Então, eu queria parabenizar e deixo a pergunta. Como poderia ocorrer esse deslocamento, esse spillover, rapidamente, e causar um problema como se observou no caso da COVID? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, se esse como aí, se é uma coisa no nível do pessoal da virologia, mais macro de ecologia, do ponto de vista macro, é um pouco do que eu trouxe na palestra. Então, o processo de desmatamento, seja para qualquer uma das atividades econômicas que você apontou, mineração, hidrelétrica, a gente também tem, na verdade, a maior parte do desmatamento na Amazônia está associada ainda da pecuária, em grande parte também a produção de soja. Mas o processo de desmatamento ele segue uma rotina. Então, você entra na floresta e você corta primeiro toda a madeira que tem valor. Nesse processo que você entra, a floresta, quando ela não está impactada, e essa primeira penetração é a que tem maior contágio. Depois você taca fogo e aí, via de regra, você coloca gado. Então, esse primeiro estágio, que é o estágio em que você transforma uma floresta que está em bom estado de conservação, que tem uma biodiversidade saudável, numa floresta degradada, esse é o estágio onde tem o maior contágio. Tanto no processo mesmo de desmatamento, como no que vem acompanhando, que é, geralmente, os trabalhadores que estão envolvidos nesse processo também vão utilizar a caça como fonte proteica. Então, o processo é mais ou menos esse. Do ponto de vista de adaptação do vírus, como eu falei bem ali no início, os vírus de RNA erram muito, Pedro. E quando erram, eles dão origem a variantes que, no hospedeiro original, podem não ser muito adaptadas, mas, ao derramarem para um novo hospedeiro, estariam melhor adaptados àquela condição. Então, essas variantes é que vão sendo selecionadas, que é um evento relativamente raro, mas, com o aumento da frequência, você acaba acontecendo. E, no caso dos arbovírus, nós ainda temos dois, tem que ocorrer duas grandes adaptações, que é a primeira ao humano e, segundo, ao mosquito urbano, para permitir o espalhamento. Então, esse é um dos focos de pesquisa do meu laboratório, as mudanças necessárias, mais importantes, do meu ponto de vista, é a adaptação para o mosquito urbano. Por exemplo, o que segura hoje Maiar, Oropuxa, etc., não são adaptados aos mosquitos urbanos. Bom dia. Eu não vou fazer exatamente uma pergunta, mas eu preciso fazer um desagravo com a primeira pergunta que foi feita. O meu nome é Luiz Fernando Quantos Sangenis, eu sou professor titular da UERJ e formo professores na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, inclusive pedagogas, professores licenciados em Biologia, em Matemática, em Pedagogia, História, Geografia, etc. E eu quero fazer um desagravo, não a mim, sou pedagogo, mas tive a chance de, como a maioria aqui, estudar em níveis superiores, mas eu quero fazer um desagravo às pedagogas que estão nas escolas, e ainda bem que temos pessoas que querem trabalhar nas escolas, porque elas estão diminuindo, porque o país, especialmente o estado do Rio, é o que mais paga mal os professores. E, mesmo assim, nós temos que exaltar essas professoras que talvez não saibam muito bem explicar determinadas coisas sobre as abelhas. Mas, aqui na mesa, também, ouvi um palestrante dizer entrar para dentro, e duas palestrantes que tiveram um pouquinho de dificuldade em lidar aqui com a tecnologia. São as nossas limitações. Então, eu queria deixar esse desagravo e pensarmos, quem sabe, aqui durante esse encontro, como é que nós podemos fazer para que, cada vez mais, a ciência, aquela de ponta, possa também contribuir com a formação da nossa educação, e ela precisa passar pelas pedagogas. É isso. Viva as pedagogas, as nossas professoras. Eu agradeço pela sua colocação e lamento se a nossa dificuldade técnica tenha interferido com a qualidade dos nossos palestras. Bom dia a todos. Agradeço ao convite da Academia Brasileira de Ciência. Eu sou ciro, biólogo, influenciador digital. Meus alunos, todos, têm acesso ao meu canal, que, na verdade, tem mais de 700 vídeos feitos por mim ou cedidos com direitos autorais para eu colocar. Escritor na Amazon. Eu queria fazer minha pergunta endereçada à professora Mariana Valle. eu agradeço muito, porque a questão ambiental para mim é fundamental em termos globais. Partindo do princípio que os animais silvestres são reservatórios, muitas vezes, naturais, de micro-organismos, patógenos, eu escrevi no meu último livro na Amazon Mudança Climática, Estamos Dançando na Corda Bamba. Uma outra forma de contato. A senhora muito bem explicitou o contato caçador e que, muitas vezes, chega ao consumidor primário. Só que eu cito também uma outra forma de contato que, ao meu ver, é muito preocupante, que é o surgimento de organismos sintrópicos, que são esses seres, geralmente, animais que, pela perda de habitat, estão cada vez mais próximos às populações humanas. E aí, a gente vê a cobra dentro do banheiro de uma residência, no meio da floresta, da mata, às vezes, a invasão do jacaré dentro de casa. E a minha pergunta é exatamente nesse sentido da questão do contato. Seria essa maneira dos animais que estão perdendo o seu habitat e estão cada vez mais próximos dos humanos um problema futuro, um problema de saúde pública? E a outra dúvida também, o outro problema, é que será que a nossa pegada ecológica já está tão profunda a ponto de virar um fóssil que não está na hora também de começar a existirem mais projetos de restauração de áreas degradadas? Então, essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Então, essa questão que você colocou dessas áreas periurbanas são áreas realmente de grande risco e, na verdade, um dos casos que eu apontei aqui de desmatamento associado com emergências tem a ver com isso. Então, o Nipa, por exemplo, numa das síndromes que a gente tem, exatamente, você tem o desmatamento e aí os morcegos passam a frequentar, passam a se alimentar em criações de porcos como compensação. É aí que você tem esse, no caso da Malásia. Então, sim, você tem toda razão, é um problema sério. E, como a gente está com o tempo um pouco apertado já, eu vou deixar, a gente pode conversar sobre a sua segunda pergunta sobre restauração, que também é muito importante, mas a gente tem que pensar como fazer para evitar contatos com o vírus. Muito bem. Primeiro, parabéns, três fantásticas interlocuções. Eu me chamo Adalberto Val, trabalho na Amazônia há mais de 40 anos, biólogo. Mariana, eu vou fazer um comentário rápido e depois eu queria te ouvir um pouquinho. Primeiro, hoje, acho que não podemos mais tratar a biodiversidade dissociada das mudanças climáticas. Eu acho que são duas partes de uma mesma equação e nós precisamos trabalhar isso fortemente. A questão do estresse que essa biodiversidade amazônica está sofrendo hoje é ponto-chave para a questão das possibilidades relacionadas a novas pandemias. E eu acho que a gente não pode generalizar a Amazônia. Nós estamos falando de seis milhões de quilômetros quadrados e cada micro-região tem suas características próprias. Então, tem um custo escondido em cada uma dessas micro-regiões que eu acho que a gente está muito longe de conhecer. Então, penso que a gente não pode tratar de forma homogênea a Amazônia como um todo. O segundo ponto, o segundo comentário rápido é que, da mesma forma que essa diversidade escondida na floresta tem uma pressão enorme sobre os humanos de uma maneira geral, por que não pensar no contrário? Pensar na zoonose reversa. O que nós estamos causando e levando para dentro dessa floresta, desses rios? Se você imaginar Manaus, é uma cidade de 2 milhões e 100 mil habitantes uma célula no meio da floresta. Todos os rios que cruzam Manaus vêm de florestas pristinas e saem de Manaus levando o que não deveria levar para a floresta. Portanto, acho que tem um outro custo destas organizações urbanas que a gente precisa considerar nesses processos. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso não é exatamente uma pergunta, acho que você já colocou a resposta. A minha formação em ecologia e a minha especialidade é em biologia da conservação e em mudanças climáticas. Estou perfeitamente de acordo com tudo que você colocou. Obrigada. Nós vamos encerrar agora, tem um intervalo, um coffee break. Eu queria agradecer a todos e a todas pela participação, pelo debate. Eu acho que se nós tivéssemos mais tempo haveria mais debate. Eu acho que há muitas possibilidades e muitas perguntas ainda para fazermos. A gente pode fazer isso no intervalo e ao longo dos dias. De novo, eu agradeço imensamente aos palestrantes. Foi genial. Obrigado. Obrigado.